Oi gente, eu sou a Glace da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever, de acionar o sininho para ser notificada de toda novidade, de curtir se gostar do vídeo, de dar o dislike se não gostar, mas participe. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia. Não esqueça, por favor, de deixar nos comentários sugestões de aulas. Eu estou precisando de sugestões de aulas. É um canal para iniciantes e eu quero saber quais são as dúvidas de vocês, tá? Então é assim, gente, hoje nós vamos fazer um porta-papel higiênico de dois, tá? Porque geralmente o porta-papel higiênico vem em três compartimentos para colocar o papel. Esse que eu estou fazendo é dois compartimentos só, para colocar dois papéis higiênicos, tá? É o ideal, ele é bem bonitinho, ó, todo feito com retalhos, tá vendo aqui? Dá um papel higiênico maior, se quiser, a medida que eu fiz, ó, tá? Se quiser que fique mais largo, é só aumentar essa margem aqui, ó. Aqui a margem, eu botei de 20 centímetros. É só colocar uma margem de 21 centímetros, vai ficar ele mais largo aqui, tá? Facinho de fazer. O grande legal dessa peça, o grande diferencial dessa peça, é que ela é feita com tiras de retalhos, tá? Retalhinhos que iriam para o lixo. Olha só, esse aqui é o lixo, ó. Retalhos que poderiam ir para o lixo, agora se transformam numa peça super legal, que você pode fazer para a sua casa, você pode fazer para dar de presente no final do ano e você pode fazer para vender, né? Ó, nós, num lugar onde, para pendurar, eu coloquei um ilhóis, mas eu também ensino a fazer com o elozinho de tecido, para quem não tem o ilhóis, não quer sair para comprar. No vídeo eu ensino como fazer, tá? E olha só que bonita combinação de cores. Com bom gosto, com pedaços de tecido que provavelmente iriam para o lixo, vocês podem fazer, ó, para mim é uma obra de arte, gente. Eu amo essa coisa de emendar tecidos. Facinho de fazer, tá? Fácil de fazer, gasto material pouquíssimo. Então é isso, é isso que nós vamos fazer hoje, espero que vocês gostem. Cliquem nas sugestões de aulas que eu comento no vídeo, que são sugestões de aulas que fazem a diferença para o aprimoramento das técnicas que vocês já têm, tá? Um grande beijo, vamos trabalhar, meninas. Como vocês viram aí na foto, nós vamos fazer esse nosso porta-papel higiênico duplo com retalhos, tá? Nós vamos nos aprimorar no reaproveitamento de retalhos. Toda pessoa que trabalha com costura criativa tem em casa um monte, se é que não jogou fora, né? Um monte de tiras de tecido, tá? Que a gente utiliza para fazer debrum, para fazer detalhes, para fazer viés. E a gente tem aquele monte de tiras de tecido. Algumas pessoas utilizam aquela que sobra desde em cima da mesa, daqui a pouco cai no chão, daqui a pouco está no lixo. Só que isso aqui, gente, é dinheiro. Vocês pagaram por isso. Então, eu vou mostrar para vocês uma forma de reaproveitamento desse tecido. Mas, tenham em vista que vocês podem utilizar um tecido comprado por vocês, tá? Da escolha de vocês. O interessante dessa composição é que você vai criar uma coisa totalmente nova. Para mim, é muito prazeroso a criação, tá? Então, eu espero que vocês experimentem e gostem de fazer. O resultado é sempre único, tá? Então, é assim. A primeira coisa que nós vamos fazer é o quê? Vocês vão pegar os tecidos que vocês têm em casa, as tiras de tecido, tá? Aí, vocês vão ver. Geralmente, a gente corta muito tamanho 4 e 5 centímetros, pelo menos eu. Mas, tem pessoas que utilizam muito 3 centímetros, tiras de 3 centímetros. Você vai ver o que você tem em casa. Aqui, eu tenho algumas tiras de 5 centímetros, assim. E outra, 4 centímetros, assim. E essas daqui, 5 centímetros, assim. Você pode utilizar e compor com elas. Eu só não gosto de fazer com menos de 4. Porque eu acho que a tira fica muito estreitinha. E o trabalho não rende, tá? Mas, pode ser feito. Beleza? Então, tá. Você pegou esse monte de tecido. Aí, ah, Glace, mas não tem tecido suficiente dos tamanhos que eu quero. Gente, pega um pedaço de tecido e corta as tiras. Mas, o ideal é você pegar as tiras que você já tem, tá? Pra reaproveitar. Então, vocês podem ver que elas estão todas assim. Ó, cada uma de um tamanho. Que são sobras mesmo, tá, gente? São sobras. Ó. Cada uma de um tamanho. Amassadas. Então, a primeira providência, antes de compor a sua peça, é o quê? Nós vamos pegar todas as tiras. Vamos passar, simplesmente passar com o ferro, tá? Pra ficar bem esticadinha e direitinho, tá vendo? Isso nós vamos fazer com todas as tiras. Tá aqui todas as nossas tiras já passadas. Claro que aqui não estão todas, tá? É um exemplo. Eu vou pegar mais tiras de outras cores. É... O que que... Eu sempre separo essas tiras. Tem pessoas que gostam de separar essas tiras por largura, tá? Por exemplo, aqui tem um montinho de tiras de 4 centímetros. Aqui é um amontoado de tiras de 5 centímetros. Eu, particularmente, prefiro separar as minhas tiras por cores, tá? Porque pra mim fica mais fácil. Eu coloco elas estiradinhas na máquina e vou costurando. E eu, quando eu visualizo as cores, é mais fácil eu fazer a composição, tá? Mas isso você vai ter que experimentar fazendo pra ver o que pra você é mais confortável, né? É mais prático. Então, eu vou cortar um pedaço, porque o nosso porta-papel higiênico duplo, que dá pra dois papéis higiênicos, Ele tem, daqui a aqui, de largura, 17 centímetros. Por que 17 centímetros? A largura varia de 14 a 17. Eu prefiro fazer sempre com 17, porque existem no mercado, e algumas pessoas compram, um tipo de rolo que é maior. Então, é melhor você fazer um que seja maior, que vai caber o que é menor, se a pessoa comprar o rolo de papel higiênico menor, do que o contrário. E eu sempre faço com uma margenzinha maior, porque ele vai se acomodar dentro do porta-papel higiênico. O papel higiênico não vai ficar aparecendo nas bordas, tá? Então, se eu quero ele com 17, eu vou cortar uma manta e um tecido pra forro de 20 centímetros. Por que? É aqui em cima que eu vou construir o meu tecido principal. Então, quando a gente vai costurar na manta, ela geralmente, a gente tem que fazer um... A gente tem que cortar a manta maior, pra depois refilar ela ficar no tamanho ideal, tá? Então, aqui eu cortei um pedaço de manta e um pedaço de tecido de forro, com o tamanho de 20 centímetros, assim, de largura, tá? Que depois nós vamos refilar e fazer ele ter 17. E no assim de comprimento, ele tem 1 metro e 4, ou seja, 104 centímetros. Nessa medida aqui. 20 por 104 centímetros. Eu aqui tô usando a manta R2. Eu estabilizei com ferro. Se você não sabe o que é manta R2, o que é manta R1, eu vou deixar na descrição desse vídeo a aula de mantas. E vou... vai aparecer um izinho aqui em cima. Então, eu estabilizei com ferro, tá? Em cima do tecido. Do lado da manta, eu coloquei alguns alfinetes pra prender, tá vendo? Porque nós vamos costurar aqui em cima e a parte de baixo pode sair fora. E você pode utilizar também nela, pra dar estrutura, no lugar da manta, você pode utilizar o feltro. E melhor ainda, você pode utilizar o TNT. Só que não aquele fininho, que é quase transparente. Tem um TNT que ele é mais encorpado, ele é mais durinho. Mas é barato também. Então, dá pra você utilizar o TNT. Esse mais encorpado, você vai poder lavar a peça, que não vai ter problema nenhum, tá? É só pra dar uma estrutura à peça. Feito isso aqui, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui a minha régua, ó. E eu mais ou menos aqui no meio, mais ou menos, eu vou fazer uma linha em diagonal. Tá vendo? Mais ou menos no meio. Nós vamos começar a construir o tecido principal. Se você não vai utilizar a emenda de tecidos, você vai só fazer a peça, você pode pular essa etapa, tá? A medida é a mesma, só que você vai utilizar o seu tecido que você comprou. Ó, eu tenho aqui os meus tecidos separados, tá? Por cores, como eu falei no primeiro bloco. Só que, essa linha central, a primeira faixa que eu vou costurar, eu vou dar ênfase. Eu vou, o que que a gente vai fazer? A gente vai, nós vamos escolher um dos tecidos pra dar ênfase. Dar ênfase é o quê? É que esse tecido vai ser o tecido que vai se destacar. É o tecido que vai ter, que vai sobressair aos olhos da pessoa. Então, eu escolhi pra isso esse tecido aqui. Porque esse tecido, ó, ele tem todas as cores e elementos desses daqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, ele nessa reta. Com a frente pra cima mesmo, tá? Desse jeitinho aqui, ó. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Ó, tá? Então, ele tá aqui, ó, na reta que eu risquei. Aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar um outro tecido, qualquer da minha escolha, e vou colocar aqui, ó, do lado dele. Frente com frente. É claro que eu vou escolher o tecido que tenha a largura ideal. Ó, aí eu vou colocar ele aqui, frente com frente, ó. Em cima da faixinha, ó. Frente com frente, com a faixinha, tá? E vou passar uma costura aqui, de um pezinho de máquina. Um pé de máquina. O que que é um pé de máquina? Quem não sabe o que é um pé de máquina, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link onde eu falo sobre pé de máquina, tá? Vai ter um izinho aqui em cima, pra vocês clicarem, vão cair direto na aula. Conhecimento, gente, é poder. É facilitar a vida de vocês. Tá, aí a gente vai fazer um pezinho de máquina aqui. Depois que fizer um pezinho de máquina aqui, nós vamos, ó, abrir aqui e pegar um outro tecido, colocar frente com frente aqui, ó, e fazer a mesma coisa, tá? E vai colocando, não tem uma ordem de cor, você que vai estipular o movimento, você que vai estipular o tipo de coloração que você quer, tá? E você vai fazendo de um lado, depois que fizer de um lado, você vem fazendo do outro. Eu vou lá pra máquina e vou fazer com vocês, pra vocês verem, ok? Não precisa nem utilizar, eu na verdade só utilizo o alfinete na primeira faixa, pra estabilizar ela na coisa. Aqui, ó, um pezinho de máquina. Aqui, ó, tá? Tá costuradinho. Deixa eu botar aqui. Aqui, tá? Um pezinho de máquina. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir isso aqui, ó. Tá? Quando abrir, ó, vamos dar uma vincada aqui. Não é pra passar o ferro agora não, tá? Agora nós não vamos passar o ferro, ok? E assim por diante. Nós vamos fazendo as listras, ó. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Porque às vezes, vocês podem fazer e notar isso. Quando vocês forem costurar a faixa, primeiro coloca ela aqui, ó, tá? Em toda a extensão, pra ver se vai pegar mesmo, ó. E depois costura. Aí depois vira, ó. Já avinquei aqui. Tá bem vincadinho, esticadinho. Eu vou colocar aqui, ó, tá? Ó. E vou vir com um pé de máquina aqui. Se quiser alfinetar, pode alfinetar, tá? Vamos virar. Vamos virar. Vamos virar pra cá também. Desse jeitinho. Desse jeitinho. E vincar aqui. Aqui eu posso cortar pra diminuir o espaço, né? Vincou aqui direitinho, ó. Aqui, gente. Aí depois vai ficar assim, ó, tá? O tecido construído. Desse jeitinho aqui. Então, só agora, depois de todo costurado, é que nós vamos passar. Como é manta R2, ela vai assentar bem. O ideal é passar mesmo, tá, gente? Pra ela assentar bem mesmo, assim. Pode passar o avesso. O avesso vai ficar assim, ó. Tá? Então, o que que nós vamos fazer? Viu por que que eu falei que o ideal é cortar a manta maior, o tamanho que a gente quer? Porque às vezes fica assim, ó. Tá? E essa parte aqui a gente vai descartar. Então, agora é a hora de refilar a peça. Refilar a peça é o quê? Você vai colocar uma régua, vai medir direitinho, pra ter a medida que a gente falou, que é... No assim vai ter 17, tá? Até 16 pode ser. Ó, aqui assim. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou riscar e cortar. Aí, do outro lado, a mesma coisa, ó. Aqui, a mesma coisa. Eu vou riscar direitinho e colar. Tá nas dimensões, ó. 17 centímetros, tá? Ó, 17... 17 centímetros, tá? Daqui, aqui, 17 centímetros. Esse aqui é o lado que vai ficar pra dentro, é o lado do forro. E olha a lindeza de tecido que nós fizemos. Ó, agora nós vamos fazer o quê? Eu vou pegar essa parte aqui, ó. De uma das laterais. Ó, eu vou colocar o meu prato... Ui, desculpa, gente, o barulho. O meu prato aqui. Ó, só pra arredondar, tá? Coloquei o prato aqui, eu vou riscar pra poder cortar. Risquei, ó. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui e botar certinho. Porque quando eu cortar, eu já corto os dois juntos, tá? Desse jeitinho aqui. Então, vai ficar as duas pontas arredondadas, tá? Por que as duas pontas arredondadas? Porque nós vamos colocar viés. E o viés, gente, ele é mais prático fazer no arredondado. Aqui é um viés industrial, tá? E eu vou fazer ele no arredondado. Por quê? Porque aí ele é fácil de acomodar, não precisa fazer o canto mitrado, tá? Eu vou colocar o viés assim, ó. Do lado do avesso. Eu vou colocar... Eu não vou desdobrar ele, tá? Não vou tirar isso aqui. Ó. Eu vou colocar ele aqui. Desse jeitinho aqui. E vou vir costurando na... Aqui em volta, ó. Fazer toda essa volta aqui, ó. O viés industrial, ele acomoda bem com curvas. Isso do lado do avesso. Aí, o que que vai acontecer? Eu vou costurar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu vou colocar o viés aqui, ó. Do lado do avesso. Toda a volta. E eu vou costurar exatamente aqui, ó. Eu não abri o viés, não, tá? E eu vou costurar aqui, ó. Tá vendo? Ó. Eu vou bater com a agulha aqui, ó. Nessa dobrinha aqui, tá? Eu vou lá na máquina. Já costurei isso. Deixa eu mostrar pra vocês como eu fiz. Quando a gente vai começar a costurar o viés, a gente nunca começa pela parte arredondada. Primeira coisa. Eu comecei daqui. Tá aqui colocado o viés. Só que eu só comecei a costurar daqui. Ó. Vocês podem ver. Ó. Tá? Porque eu quero fazer um acabamento bonitinho nesse viés. Então, o que que nós vamos fazer, ó. E eu parei de costurar aqui, né? Ó. Aí, o que que nós vamos fazer? Ó. Deixa eu cortar aqui pra mostrar direito pra vocês. Ó. Eu, o que é esse... O meu viés, ele vai vir até aqui, ó. Tá? Então, eu vou dobrar ele se encostando. Ó. E... Isso é pra fazer um acabamento perfeito, tá? Do viés. E faço aqui também. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Ele tá dobrado juntinho aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou virar frente com frente, tá? Frente com frente e costurar aqui, ó. Ó. Eu só vou unir aqui. Ó. Tá frente com frente. Eu encosto. E eu vou costurar exatamente onde eu fiz adobras, ó. Tá vendo? Como eu costurei. Aqui tá solto. Eu costurei onde tava o vínculo, juntando elas. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui uma margenzinha de... De um centímetro. Ó. Tá vendo? Uma margem de um centímetro aqui. Vou abrir essa costura. Desse jeitinho aqui. Ó. Abri a costura. Aí, agora, lá na máquina, eu vou continuar essa costurinha aqui, ó. Tá? Desse jeitinho aqui, ó, gente. Tá? Ó. Aí, aqui, eu já costurei. Tá vendo? Por isso que eu fiz com linha branca, pra dar pra vocês verem. Beleza. Nosso viés já tá aqui. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos virar o nosso viés pro lado de cá. Ó. Vamos puxar ele e virar pro lado de cá. Tá? Aí, assim, ó. Aqui na curva, se vocês quiserem, vocês podem dar uma desbastada na manta. Só na manta, tá? No tecido não precisa, não. É mais na manta. Quem já sabe colocar viés, pula essa parte, tá, gente? Porque é um canal pra iniciante. Então, não tem como fugir de mostrar como fazer. Aí, tá. Você não sabe colocar viés, você tem medo. Então, o que que você vai fazer? Você vai dobrar aqui o seu viés. Ó. E vem vincando com o ferro. Porque ele vai ficar sentado direitinho no lugar. Ó. Quando você dobrar, você vai ver que ela vai encostar aqui, ó. E você tem que procurar encostar ela na costura. Que você vai ver que você costurou o viés do lado de lá, tá? Você vai costurar ela aqui. E vem costurando toda a volta, tá? Eu já tenho aqui no canal uma aula onde eu ensino a fazer a colocação de viés em peças arredondadas, em peças quadradas. Eu vou deixar o link dessa aula na descrição do vídeo e vai ter um izinho aqui em cima, tá? Se você quer ver bem detalhadamente como colocar o viés e fazer o acabamento, clica aí no link, assiste a aula. Conhecimento, gente, é poder. E ó, tá aqui, ó. Já prontinho, viés colocado. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a nossa peça e vamos dobrar aqui, ó. E vamos estabilizar com o alfinete aqui pra que ela não saia... Do lugar, tá? Beleza? Aí, vamos... Aqui. Aí, o que nós vamos fazer? Ó, nós vamos marcar, fazer uma marcação aqui. Dessa parte aqui de baixo pra cima, 20 centímetros, ó. 20 centímetros. E dá um tracinho aqui. Daqui pra cima, 20 centímetros. E dá outro tracinho. Desse tracinho aqui que eu dei, mais 20 centímetros pra cima. E daqui também, ó. Desse daqui, mais 20 centímetros pra cima. Eu vou fazer com lápis, pra vocês verem que não tem problema se vocês não tem a caneta, tá? Que apaga. Vocês vão colocar aqui, ó. Aonde foi marcado. Tá vendo aqui, ó. Em cima. E assim. E fazer um risco. Um risco de leve, tá? E nesse outro risco, lugar que foi marcado aqui também, os outros 20 centímetros. Ó. Também. Tá? O que que eu vou fazer? Eu vou alfinetar aqui pra que não saia do lugar. Eu fiz um risco fraco aqui, daqui pra baixo, pra cá, 20 centímetros. E daqui pra cima, 20 centímetros. E o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma costura aqui e outra aqui. E automaticamente nós vamos criar o espaço dos dois rolos de papel higiênico, tá? Costura reta, retrocesso no início, no final. Costurinha reta, sem estresse, sem problema. Tá praticamente pronto o nosso porta-papel higiênico, tá? Praticamente pronto. Tá aqui, ó. As duas divisórias. Para o papel higiênico, tá? Desse jeitinho aqui, ó. E aqui nessa região, nós vamos colocar um ilhós. Que é o ilhós que vai prender a peça, no ganchinho que vocês têm em casa. O ilhós, eu já ensinei aqui no canal, colocar. Ilhós é isso aqui, ó. Geralmente ele é colocado em cortina, tá? Ele vem aos pares. Geralmente o saquinho assim vem com cinco pares. O saquinho eu comprei a dois reais com cinco pares, tá? Esse aqui é o tamanho menor. Existem tamanhos maiores, quadrados, tá? Vários formatos. O encaixe dele é assim, ó. Tem a parte macha, que é essa parte que é mais altinha aqui. E tem a outra parte que é, ela é mais chatinha, que é a fêmea. Uma encaixa na outra. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, ó. Nós vamos colocar aqui, vamos centralizar o ilhós. Aqui, ó, nessa parte aqui de cima, ó, que tem a costura. Essa parte arredondada é a parte de cima. Nós vamos colocar aqui em cima o ilhós e vamos riscar. Deixa eu pegar todos. Ele aqui por dentro. Eu pego geralmente a parte macho, tá? Você vai colocar aqui, centraliza direitinho, tá? Faz com cuidado. E nós vamos, ó. Tá vendo aqui? Ó. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma costura em cima desse risco aqui. E vou pra lá também, vou fazer uma costura aqui, ó. Se você não tiver ilhós e não tiver como colocar, não tiver na hora, você pode pegar o seu viés e colocar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Você pode pegar um pedaço, assim, de viés. Peraí que eu vou mostrar pra vocês, tá? Tá vendo? Vocês vão dobrar, assim, tipo, o viés. Passar uma costura aqui. Fazer isso daqui, ó. Pra ficar o lugarzinho de colocar. Colocar aqui no meio, ó. E passar uma costura aqui, fechando isso aqui. Tá? Então, pode fazer com ilhós e sem o ilhós. Beleza? Aqui, ó. Tá aqui, já costuradinho. Aqui, ó. Eu passei uma costura aqui, assim, ó. Na beiradinha desse viés. Pra fechar essa parte aqui, tá? Então, é assim, gente. Geralmente, quando eu coloco o ilhós, eu não costuro aqui, não. Eu já corto direto. Mas, como aqui tem... É um sanduíche, tem manta. Tem dois tecidos, duas mantas. O ideal é fazer assim. Costurar. E depois, cortar. Nós vamos cortar aqui, ó. E tá aqui, ó. Cortadinho, tá? De um lado e de outro. Ó. Aí, assim, gente. Vocês... Agora é a hora de vocês escolherem o lado que vai ficar pra frente. Apesar que nessa peça aqui é indiferente, né? Mas você vai escolher a melhor combinação de cores pra ficar pra frente. Você vai colocar o seu ilhós, que é o macho, que tem essa parte altinha, aqui na mesa. E vai encaixar ele aqui, ó. Nesse buraquinho aqui, tá? É pra ficar bem justo mesmo, tá? Vai dar a impressão que não vai dar, que não vai caber. Mas cabe sim. É porque tem que ficar bem justo mesmo. Senão, solta da peça. Ó. Desse jeitinho aqui, tá? Tá bem encaixadinho. Aí, você vai vir com a outra parte, que é a parte fêmea. Você vai encaixar aqui e apertar. Geralmente, faz um clequezinho, tá? Não sei se vai dar pra vocês ouvirem. Mas ele faz um clequezinho de pressão. Como qualquer outro botão de pressão, tá? Não precisa bater com nada em cima, senão vocês vão quebrar. É uma pressão com a mão mesmo. Aqui, como tem mais... Como tem mais camadas de tecido, vai ficar um pouquinho difícil. Vai ter que apertar mais forte. Ó, escutaram? É um clequezinho. Tem que colocar, ó. O ilhóis aqui. A parte da frente ficou aqui, ó. Mas pode usar tanto de um lado quanto de outro. Aqui tá o papel higiênico comum, tá? Ó. Cabe direitinho. E não fica, ó. Ele aparecendo do lado, tá vendo? Sobra um espaço ainda aqui. Se você comprar um papel higiênico um pouco maior. Ó. Tá? Essa peça, gente, ela é bem vendável. Suporte de papel higiênico é uma coisa que vende, né? E emenda de tecido dá um charme todo especial. Essa técnica, como eu já falei, vocês podem utilizar ela pra fazer tapetes também. Fica bonito. Manta pro sofá. Fica super bonito, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma aula feita com muito carinho. Pensando em vocês. Um grande beijo. No coração de todas. Fiquem com Deus. E até a próxima aula, se Deus quiser.